É, foi uma semana muito curta, em termos daquilo que pode ser o nosso trabalho, o importante é recuperar os jogadores, que começámos logo a fazer no final do jogo de Santa Clara, mudar o chip, também foi logo feito, e agora, dentro daquilo que é o jogo, preparar o jogo como preparámos no campo, o que conseguimos fazer para ter os jogadores bem na manhã, e depois, aquilo que é a análise de vídeo, etc., foi feito para termos o jogo bem preparado, e temos, os jogadores sabem o que é que têm que fazer, sabendo que vamos jogar contra uma equipa que não está a ter os melhores resultados, mas alguns deles injustos, que é muito bem orientada, que tem uma ideia de jogo bem definida, e portanto, temos que estar no nível altíssimo para os conseguirem vencer, sabendo que cada vez mais, ainda mais, as equipas vão entrar e olham para o tom dela, ainda com mais vontade, portanto, e nós temos que, temos que dar resposta relativamente a isso, e cada vez mais vamos estar melhores, sabemos que o Telmo, por exemplo, tinha câmeras aos 60 minutos, teve aos 87, o Manu teve problemas, não tem tido, aqui está um processo normal, isto não há milagreiros em termos de condição física, não, ainda mais jogadores que alguns que estavam a jogar menos, que eram pouquíssimos utilizados, faz parte, e a equipa tem tido um crescimento gradual, e é isso que eu quero, independentemente de tudo, quero que a equipa continue a crescer em termos de organização, em termos físicos, organização, físicos, mentalidade, é isto que tem que andar à volta, e vai ter que andar à volta sempre, e sinto-nos bem fisicamente, e guardo a resposta, por tudo em campo que temos a meter, mais uma vez, a mesma mentalidade, entrar no jogo com uma ideia, com organização, e com foco nos três pontos, uma vez mais, seja, no primeiro minuto, seja, no minuto 95, onde vamos ter, como já tivemos neste último jogo, e vamos ter ainda cada vez mais, porque eles estão nessa fase de crescimento, de ter gente preparada para dar continuidade ao trabalho, quando for necessário, conto muito com eles novamente, sei que é meia da semana, sei que são oito e meia, mas que estejamos aqui, porque precisamos aqui novamente deles, para nos ajudarem na estratégia do jogo, para nos ajudarem a vencer o jogo. Com eles, as coisas ficam melhores, temos essa ajuda extra, que efetivamente conta, e portanto, precisamos destas bancadas, quero ver isto cada vez, quero que o passar do tempo, as bancadas estejam cada vez mais cheias, e cada vez apoiar, ajudar, ajudar, e é isso que eu quero.